Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui, a Cristina Maia do canal, vamos ver. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dela pra vocês acompanharem. A Cris está em Portugal há muito tempo, tem um monte de informação sobre Portugal no canal dela e hoje eu quis trazê-la aqui especificamente pra contar o que está acontecendo com o brasileiro, o que está acontecendo com a comunidade brasileira, o que está acontecendo com o brasileiro que chega em Portugal e volta pro Brasil pior do que foram. Cris, bem-vinda de novo aqui, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se apresenta um pouquinho e vamos falar sobre essa questão. Boa tarde, Daniel. E bom dia, né? Tem um fuso horário aí, isso é bem diferente. Boa tarde a todos os serviços e seguidores, acompanhe o seu canal, parabenizo muito o seu trabalho, parabenizo também a comunidade de advogados que tem trabalhos sérios aqui em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos e mundo afora. Eu sou a Cristina Maia, tenho o canal Vamos Ver, já estamos aí em Portugal há três anos, chegamos com os nossos cinco animais, o meu companheiro ali tem dupla nacionalidade, ele é português também. Estamos felizes, inclusive, inclusive deixando um spoiler agora no seu canal, olha só o que chegou pra mim. Agora, a partir de agora, é só a residência permanente e também o que chegar antes à minha cidadania portuguesa. Estamos aqui há três anos, fazemos informações, cheguei com visto de residência D7, que é pra aposentados, pensionistas e titulares de renda passiva. Estamos felizes e confesso, faríamos tudo novamente. Isso é o mais importante, né? A gente saber que a trilha que foi colocada, ela seguiu um caminho bacana, ela seguiu um caminho certo, que acabou dando certo e isso é o mais importante de tudo. Parabéns de novo pelo seu documento, a gente já tinha conversado sobre ele, parabéns. Seu vídeo contando dele com certeza vai antes do nosso, porque esse daqui ainda vai pra edição, então vai aqui, link no canal, com certeza a Cris vai contar tudo direitinho lá no canal dela, vocês vão lá e acompanham. Cris, conta pra gente um pouquinho, por favor, o que você vê muito acontecer com brasileiros em Portugal? Eu vejo muito isso dentro dos Estados Unidos, eu vejo muito isso, muito, muito, muito isso em outros países. Eu queria, o seu testemunho, eu queria que você contasse um pouco do que você vê dentro de Portugal. O que a gente viu, ano passado, tiveram diversas notícias, né? Diversas, saíram em diversas mídias aí, que 80% dos brasileiros que foram entre final de 2017 e começo de 2019, que em 2020, 80% desses brasileiros que foram de forma irregular voltaram para o Brasil piores do que eles tinham entrado em Portugal. E mais, muitos deles não tinham nem dinheiro pra pagar a passagem de volta pra família, né? Então a gente, eu até fiz um vídeo contando isso aí, que realmente foi uma coisa extremamente tocante, né? Porque as pessoas acabam esquecendo que saiu sem programação, sem planejamento, vai no risco, às vezes ela tá desesperada porque não tem emprego no Brasil, chega em outro país, encontra um cenário totalmente diferente daquilo que eles imaginaram, com família, com criança, não tem onde deixar criança, não pode deixar criança sozinho, porque em muitos países é crime você deixar criança sozinha, e acaba vivendo um caos pior do que eles tinham no Brasil. Conta um pouquinho pra gente, agora eu vou ficar quieto, vou deixar só você falar, conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência nesses anos em Portugal. Bem, são dois cenários, até inclusive tem uma informação bem interessante, que nós falamos outro dia numa entrevista que eu fiz, né? Tem muitos brasileiros aqui que vieram com o mesmo visto que o meu, que é o visto 17. E o número de brasileiros que já voltaram pro Brasil também é absurdamente alto. Por questão de câmbio, infelizmente o real está defasado. Desculpa, só te interromper falando isso. Quando você foi, você lembra quanto tava o euro? O euro tava quatro e alguma coisa, de três e pouco pra quatro e alguma coisa. Éramos felizes e não sabíamos. Agora, o câmbio, hoje eu fiz mesmo o câmbio do Brasil pra cá, pegamos já seis e oitenta e poucos. Fora as taxas. Esse é um dos problemas que eu vejo acontecer, por isso eu te fiz a pergunta. As pessoas fazem o câmbio, falam, olha, eu tenho uma renda no Brasil que é de, sei lá, dez mil reais. Se você pega um dólar ou um euro a três, quer dizer, você tá recebendo três mil e poucos dólares por mês. Você fala, não, eu consigo viver. Na hora que estoura o câmbio e o real desvaloriza, esses três mil viram mil e quinhentos. E você, com aquela programação que você tinha de três mil, você não vive mais. Vamos supor, uma família com quatro membros, um casal, dois filhos, ou então um casal e três filhos. Não consegue. Com dez mil reais, fazendo a conversão, tem que pagar a prestação do seu apartamento, se você comprou. Tem mercado, né? Você também não paga tão barato assim. E tem outras várias questões. Tem pessoas que vieram naquela época que nós viemos, em 2018, fizeram financiamento de carro, aí tiveram que devolver carro. Tem pessoas que têm arrendamentos aí. O valor da renda, vamos falar em português no Brasil, do aluguel, varia entre mil e mil e trezentos lá para Lisboa. Para cá, a gente consegue margem sul, estamos a 20 quilômetros de Lisboa, conseguimos um preço ainda melhor. E para o norte, preços melhores ainda. É engraçado, antes de entrarmos aí nessa questão, o que eu sempre costumo pontuar, gente, Portugal não se resume apenas a Lisboa, a Porto, a Braga. Existem outros conselhos que você pode explorar, né? Mas, principalmente, para quem vem com visto de aposentado, que já tem uma certa estrutura e não precisa correr atrás, vamos dizer assim popularmente, de trabalho. Então, nós temos aí duas vertentes. As pessoas que vêm legalizadas através do visto e não precisam trabalhar. E você tem também, infelizmente, as outras pessoas que vêm na cara e coragem, sem estrutura. Tem pessoas que, juro para você, que vêm para mim e falam assim, qual é a capital de Portugal? As pessoas não têm conhecimento algum, mas querem sair do Brasil desesperadamente. Esse é o problema. A pessoa quer sair do Brasil, ela não sabe para onde. E qualquer coisa para ela que possa significar uma facilidade, ela abraça. Ela não tem conhecimento da questão geográfica do país, da questão geopolítica do país, da questão social do país. Ela não sabe nem como que ela vai viver. E ela acredita, muitas vezes, nas promessas que a gente vê inúmeras no YouTube. Inúmeras, inúmeras. Não, vem com mil euros no bolso que você vai dar certo. Você arruma um emprego, vai trabalhar, você vai se virar, você vai sustentar sua família e vai ter uma vida digna. Eu já vi histórias de pessoas, mas que elas saíram de uma forma ruim do Brasil e voltaram para o Brasil de uma forma miserável. Foi muito pior do que elas saíram do Brasil, por acreditar nessas histórias de que vem que vai dar tudo certo. Essa questão é tão delicada, porque essas pessoas que passaram, vamos dizer assim, perrengue aqui em Portugal, voltam para o Brasil falando mal de Portugal. Porque acreditaram por ingenuidade, foram ingenuas, e também por compactuarem com essas pessoas que vendem serviços, vendem documentos. E, gente, não acredite em qualquer pessoa. Não acredite até em mim. Verifique o meu trabalho, verifiquem os meus vídeos. A pessoa chegou a mim falando que o marido dela tinha feito contato, casal de brasileiros com filhos menores. Fizeram contato com uma pessoa que, em Portugal, não sei como chegaram até essa pessoa. E a pessoa prometeu mundos em fundos. Pronto. O marido dela veio primeiro. Quando chegou no local, era um par de eiro, segundo ela. Aí o rapaz falou assim, olha, aqui eu não vou morar não, porque isso não foi combinado. Ah, então eu não vou dar o NIF para si. Aí o rapaz falou, então, eu vou à polícia. Ok, você pode ir à polícia, você pode ir na PJ, você pode ir ao SEF, mas eu também vou denunciar a você. Quer dizer, se a pessoa compactua com aquilo que está errado, a pessoa também está errada. Então, o que nós indicamos? Venham de forma legal, permaneçam de forma legal, não acredite em toda pessoa que oferece documentos, porque, gente, documento é uma coisa que não se vende. Não é ou não é? Eu tenho uma situação bem parecida. Eu senti várias dentro dos Estados Unidos. Mas eu me lembro que há uns dois anos atrás, mais ou menos, três anos atrás, alguma coisa assim, duas pessoas vieram me procurar, falando que tinha um determinado youtuber que ele estava vendendo vagas de serviço, que ele estava vendendo vagas na construção civil. Então, a pessoa pagava um X para ele e ele indicava essas pessoas para vagas na construção civil. Ele dizia como elas entravam com visto de turismo e, assim que eles chegassem na cidade, eles teriam um emprego na construção civil. Isso é crime. Isso, por si só, já é crime. Mas, passava um tempo, ele tinha um acordo, segundo eles, com essa pessoa que trabalhava na construção civil. Então, quer dizer, ele cobrava um dinheiro para indicar, indicava, se a pessoa trabalhava lá duas, três semanas, era demitida e outra pessoa entrava no lugar dela. Ou seja, ele perdeu o dinheiro dele, pagou por uma vaga e perdeu o dinheiro dele. E quando ele ia reclamar com essa pessoa, que tinha feito o esquema para ele, ele falava, olha, você pode fazer o que você quiser, eu vou denunciar você, tá? Então, aí o que acontecia? A pessoa ficava de mãos atadas, não sabia o que fazer, porque ele falava, olha, se eu for na polícia, eu perdi dois mil dólares que eu paguei. Minha família está aqui, eu vou gastar muito mais se eu tiver que ir para o Brasil de volta, ou fazer alguma coisa. Então, deixa quieto isso daí. E as pessoas me mandavam e-mail para que eu fizesse a denúncia sem que eles precisassem aparecer. Eu falei, primeiro, eu não posso fazer isso aí, porque, assim, não tenho nada a ver com essa história. Segundo, que a vítima é você, não sou eu. Eu não posso me terceirizar essa questão dessa vítima, né? Então, enfim, acabei ficando com os e-mails aqui, só para deixar, mas essas pessoas acabaram ficando no prejuízo, né? E a gente sabe de inúmeros casos dessa situação que acontece. Então, infelizmente, as pessoas começaram a transformar as expectativas, porque quando você fala o que o outro lado quer ouvir, torna isso uma expectativa, né? E a expectativa, ela muitas vezes não tem preço quando a pessoa está ansiosa, está numa fase difícil da vida dela, ela está numa situação extremamente delicada, desesperada, porque ela quer sustentar a família, ela quer dar condições melhores para a família, mas ela não consegue. Aí ela pega naquela primeira esperança dela, acredita, o meu pai sempre dizia, né? A mente, mente. Olha, Portugal está sendo queridinho aí, inclusive, muitas pessoas com quem eu falo, o primeiro sonho deles é a América, né? Estados Unidos. Muitos relatos, é o American Way. Mas não conseguem, isso daí vocês podem conferir aí nos nossos vídeos da série Em Portugal e Feliz, mas não conseguem o visto, né? Por várias questões. Então, Portugal, como tem essa questão da facilidade, né? Dos vistos, as pessoas optaram para cá. Questão de segurança, qualidade de vida, N fatores, né? Que, infelizmente, nós não temos no Brasil. E, Daniel, quando a gente fala da questão do êxodo, né? Aqui de Portugal, a gente tem aí uma balança. Não sei precisar em questão de estatística, mas as pessoas que vieram com o visto, isso eu sei mais ou menos pela questão do grupo e pela questão do relato delas, que estão voltando para o Brasil e que já voltaram desde 2017, 2018, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, é considerável também a gente colocar na balança o número de pessoas que querem vir para cá, já estão, inclusive, com os vistos estampados nos passaportes, mas pela questão das fronteiras, ainda não chegaram. Muitos voltaram e muitos querem vir, estão nesse planejamento, aí para virem, tanto com o visto de SESC, com o visto de 2, quem tem dupla nacionalidade também, né? Que quer abrir negócios aqui ou quer viver a partir do seu rendimento no Brasil. Fala para mim uma coisa, Cris. O emprego em Portugal, como é que está? Existem pessoas que falam o seguinte, não sabemos o que vai acontecer em 2021 pela questão do desemprego. Área de restauração, nomeadamente restaurante e construção civil, onde muitas pessoas vêm através da legalização, da manifestação de interesse, estão aí, estão chegando, estão pegando os seus documentos, estão trabalhando, mas muitos também já perderam os seus empregos. E é uma questão interessante, Daniel, a gente bater na tecla da pessoa vir legalizada e ter esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, que é o título de residência, é que o que está em voga é quem tem o título de residência, quem mora legalmente aqui, pode trabalhar em outros estados-membros aqui da União Europeia. Então é por isso, gente, que a gente sempre bate na mesma tecla de que a legalização, ou se você vier legalizado, é melhor ainda, porque você pode deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, não existe nada melhor. Eu morei na América, morei nos Estados Unidos por duas vezes, não fiquei um segundo sequer de forma irregular, ou, Daniel sabe disso, que ele pegou o meu documento, ele pegou o meu FOIA, meu FOIA limpinho, né, que é a questão da sua permanência, em momento algum, eu vou fazer algum tipo de incentivo para permanência irregular ou irregular ou ilegal, seja aqui em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Fala uma coisa para mim, para a gente, para também o vídeo não ficar muito longo, uma pergunta aqui para você, que eu acho que é muito importante, muitas pessoas falam isso. Já muita gente me fala que o português não gosta do brasileiro, assim como o italiano, também eles falam que não gosta do brasileiro. Eu nunca tive esse problema, pelo contrário, eu sempre fui extremamente bem tratado, muito, 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 muito mesmo. Sempre tive um respeito e um carinho da comunidade portuguesa muito grande, mas eu fiz um vídeo um tempo atrás e eu acho que até você chegou a ver como alguns portugueses, poucos, foram lá e realmente bateram na questão dos brasileiros em Portugal. Eu nunca senti isso, pelo contrário, eu tenho um carinho imenso de todos os meus amigos, meus clientes, meus parceiros portugueses, são pessoas que eu adoro, moraria em Portugal tranquilamente, porque eu gosto muito da cultura, gosto muito do jeito português, de olhar para a família, principalmente a questão familiar é muito importante para o português, eu gosto muito disso. Mas a gente vê algumas situações onde existe aí uma diferença com brasileiros. Então, da mesma forma que a gente não pode generalizar com portugueses, também acredito que ele não deva generalizar com brasileiros. Mas você que está aí, conta para a gente como é que funciona melhor essa questão. Existe essa diferença, essa implicância, talvez um preconceito? Explica para a gente como é que funciona. Daniel, eu sou suspeita de falar, porque eu sou muito bem aceita em qualquer lugar que eu vou. Até aí na América, a gente deixou amigos, e eles sempre, olha, quando você vem, quando você vem, eu sou suspeita. mas o que eu gosto de falar é o seguinte, quando a gente emigra, quando você não vai turista, até quando você vai turismo, você tem que saber das regras locais. Pior ainda, quando você vai morar, você deve dançar conforme a música, é o que eu sempre falo. Então, assim, eu sou muito bem aceita, eu gosto da comunidade portuguesa, eu sei de pessoas que já tiveram problemas com os portugueses, infelizmente, cada um é cada um. Mas tem pessoas que infelizmente passam por certas coisas. Mas nós temos que ver o seguinte, por que alguns brasileiros sofrem algum tipo de preconceito? Por que que às vezes, quando eu lanço algum vídeo e eu tenho também seguidores portugueses que seguem o nosso canal, por que que às vezes eles vêm fazendo comentários que não são agradáveis a nós brasileiros? Por quê? A pessoa tem que colocar isso em mente. Por que, gente? Alguns brasileiros que cá chegam, fazendo coisas que não agradam aos portugueses, isso cria uma certa desarmonia, isso cria uma certa desilusão em relação aos portugueses. Se você vai emigrar, você tem que conhecer o local, você tem que conhecer a cultura. A língua já é um grande facilitador, falamos a mesma língua com algumas variações vocabulárias, de nuances e tal. Mas, fora isso, você tem que saber se respeitar, se portar e, principalmente, respeitar aos cidadãos portugueses. Muitas pessoas não gostam de respeitar, né? Então, criam certas situações. Aí, claro, o cidadão português vai contra e vai criticar, mas não pode, como você falou, não pode generalizar. Concordo. eu também nunca tive nenhum tipo de problema com portugueses, nunca, nunca. Pelo contrário, sempre me trataram super bem, sempre me respeitaram super bem. Quando eu fui fazer a minha inscrição na OAP, eu imaginei que houvesse, que eu fosse ter algum tipo de dificuldade, porque, na verdade, seria um advogado brasileiro, pedindo a sua inscrição através do convênio com a OAB e que, eventualmente, poderia significar concorrência, alguma coisa para o português. Nada. Pelo contrário. Tive em diversas reuniões de advogados portugueses, faço parte de grupos de debates de advogados portugueses, sou super bem tratado, super, super bem tratado. Eu faria algumas ressalvas aí, porque eles gostam de usar uma gravata xadrez, que eu não sei por que eles usam essa gravata xadrez. Nunca vi. Mas são gente boníssima, pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente educadas, pessoas extremamente estudadas, com um nível de conhecimento altíssimo, sendo generalizados, infelizmente, e acabam fazendo com que a gente, às vezes, pague pelo erro de outros. Isso acontece também nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo. Cris, obrigado pela entrevista de novo. É um prazerzaço ter você aqui sempre, sempre agrega bastante. Vamos conversar bastante ainda sobre essa questão de Portugal, Europa. Quero, com certeza absoluta, quando sair o visto E2 para português, você vai ser a primeira pessoa que eu vou entrevistar, porque eu acho que vai ser muito bacana para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Temos inscritos em comum, hein? Temos muitos. E, com certeza, quando o E2 sair, nós vamos dar muitas informações para brasileiros e portugueses que querem morar aí na América. Vamos continuar essa parceria. Eu gosto muito do seu canal, gosto muito das informações sérias que você passa. Obrigado. Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima.